MÚSICA Vem primeiro o Mano Alfrega Depois chega o João Cristana Finalmente o Chico Escuro Somos nós os três amigos do sono Quando chegamos toda a gente fica bem Acabam as corridas e param as risotas Agora ninguém chora, nenhum menino grita Para ouvir esta cantiga E todos cantam também MÚSICA Vem primeiro o Mano Alfrega Depois chega o João Cristana Finalmente o Chico Escuro Somos nós os três amigos do sono Quando chegamos toda a gente fica bem Acabam as corridas e param as risotas Agora ninguém chora, nenhum menino grita Para ouvir esta cantiga Que todos cantam também Vem primeiro o Mano Alfrega Depois chega o João Cristana Finalmente o Chico Escuro Vem primeiro o Mano Alfrega Para ouvir esta cantiga Que todos cantam também Para ouvir esta cantiga Que todos cantam também Para ouvir esta cantiga Para ouvir esta cantiga